Está chegando a hora O meu carnaval a desfilar Segura que o bicho vai pegar A emoção vai ser difícil segurar Minha ação Vicente Eternamente eu vou lhe adorar Sagrado e profano Histórias do cotidiano No meu carnaval a desfilar A emoção vai ser difícil segurar Minha ação Vicente Eternamente eu vou lhe adorar Sagrado e profano Histórias do cotidiano No meu carnaval a desfilar Divina a criação A poesia se fez canção O grande dia chegou Na mitologista presente O homem cultua, venere muito mais No meu carnaval a desfilar Igrejas, tempos rituais Sagrado A tudo que em adoração abençoado Simbolismo para a religião No meu carnaval a desfilar O homem cultua, venere muito mais O homem cultua, venere muito mais No meu carnaval a desfilar Eternamente eu vou lhe adorar